Muito obrigado! Vamos contar a história de um amigo nosso que não pode vir-te colocar na gravação da TV. Mas olha que é a história do nosso amigo Zé. E então, Zé, como é que é? As a singer was not a vocalista, e então, Zé, como é que é? As a singer was not a vocalista, e então, Zé, como é que é? A-E-C-T-O, a-I-C-A-I-C-O, a-I-C-A-N-O, a-I-C-A, a-I-C-A-N, a-I-C-A-C-A-C-O, Olha no teu pego E minha vida é a prisão Eu tô com os linhas e do mundo a partir Minhas brotas com tudo Minha doença do pleno E troca máquinas por amor Minha doença do pleno 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 Estás a vida esquecido, em frente ao engane da neta Esqueci-nos a briga doida, que o coração foi tão sete Então vai chegar a hora, com os olhos encaminados De ficar em menos, de ficar em rosto, como os lábem estudar Então vai chegar a hora, com os olhos encaminados Então vai chegar a hora, com os olhos encaminados Então vai chegar a hora, com os olhos encaminados Então vai chegar a hora, com os olhos encaminados Então vai chegar a hora, com os olhos encaminados Então vai chegar a hora, com os olhos encaminados Então vai chegar a hora, com os olhos encaminados Então vai chegar a hora, com os olhos encaminados Então vai chegar a hora, com os olhos encaminados Então vai chegar a hora, com os olhos encaminados Então vai chegar a hora, com os olhos encaminados Então vai chegar a hora, com os olhos encaminados E o que ainda rendes fora, é que nem no meio, nem no chato, faz porrada. E o que ainda rendes fora, é que nem no meio, nem no chato, faz porrada. E o que ainda rendes fora? E o que ainda rendes fora, é que nem no chato, faz porrada. E o que ainda rendes fora? E o que ainda rendes fora? E o que ainda rendes fora?